Fazia um dia bonito Fazia no rosto as marcas que o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventuras, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde com ela me casei Mas um dia sem motivo, ela me falou Vou-me embora desta casa e do teu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Por teu pão e tua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia É uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou 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 Era uma tarde tão triste